Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a este canal. Onde é que nós estamos? Nós temos uma pensão. O que é uma pensão? É um restaurante. Aonde? Na rua Barata Ribeiro, esquina com Santa Clara, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui almoçando. Compreende? E está aqui uma maravilhosa comida carioca. Um grande salve a todos, é um vídeo bem curto. E até o próximo vídeo. Olha lá, morei nesse bairro há muitos anos. É Brasil.